Fala galera, beleza? André Silva na área, olha só, estamos chegando já no final da nossa temporada, último jogo do Dourado e eu tô aqui na Arena Pantanal pra fazer esse vídeo especialmente pra você que torce pro Dourado e que gosta do futebol matogrossense. Vamos acompanhar de pertinho Cuiabá e Atlético Paranaense comigo. Então, vamos lá galera! Essa temporada foi bastante surpreendente porque a gente era um candidato a ser rebaixado no Brasileirão. Acabamos surpreendendo a todos, garantindo mais uma vaga na Sul-Americana pro ano que vem. E a temporada que vem vai ser uma temporada cheia, um de campeonatos e o clube tem que contratar bem, nesse setor o clube tem que contratar bem pra gente fazer ótimos campeonatos. Fala galera, olha só, nós estamos já aqui na Arena Pantanal e na noite dessa quarta-feira aqui o Cuiabá encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro da Série A, edição 2023, o adversário aí é o Atlético Paranaense, daqui a pouquinho, tá? A gente que acompanha a história do clube, né? Lá desde o começo, jogador, cara, jogador, muitos vão passar por aqui. Às vezes a gente vem falando aí, ah, fulano tem que ficar, o ciclano tem que ficar, esse tem que ir embora. Cara, futebol é isso, futebol é isso. Isso a gente vê em todos os clubes, o importante é que o Cuiabá é uma estrutura, o Cuiabá é um diferencial no estadual, no Brasileiro nosso, entendeu? E o Cuiabá veio pra ficar, entendeu? Veio pra ficar, e se Deus quiser o ano que vem, esse ano já foi maravilhoso, né cara? Esse ano foi top, e o ano que vem vai ser melhor ainda, é ter certeza. A expectativa é grande no Cuiabá hoje, de sair daqui com a vitória, porque aqui dentro da casa estamos deixando a desejar, mas estamos classificados pra sul americano, e hoje vamos que vamos! A Erika acaba de sofrer pena até agora. Galera, acabamos a temporada 3 a 0 pro Cuiabá! Cuiabá é assim, cara, Cuiabá é isso, Cuiabá é estruturado, Cuiabá tem uma logística muito boa, o elenco nosso, esse ano, muito bom, entendeu? E acredito o seguinte, que muitos ficam e poucos saem, então é uma base que vai estar forte no ano que vem, e tenho certeza que a diretoria já tá trabalhando, o ano que vem, vem gente forte aí, e se Deus quiser vamos brigar por, não é pra não cair mais não, vamos brigar pra beliscar uma libertação. É isso aí! E Cuiabá é o time do Centro-Oeste que pela quarta vez consecutiva não cair, e não vamos cair, sabe? Nós estamos preparados, e temos o time preparado pra próxima temporada. Galera, terminou agora há pouco o Cuiabá e Atlético Paranaense 3 a 0 pro Cuiabá. Cuiabá vem aí pra fechar aí com chave de ouro aí o campeonato, pra fechar com chave de ouro a temporada. Estamos aqui na Arena Pantanal, ó, já falando pra você, se inscrever no canal aí porque tem muita novidade chegando aí. Agora é hora de férias, os jogadores agora vão descansar, mas você vai ficar sabendo tudo o que acontece no nosso canal, então fica ligadinho que vai ter muita novidade aí, muita coisa chegando, muita coisa boa. Toda terça-feira a nossa live, não se esqueça aí, então não se esqueça aí, se inscreva aí, tá galera? Se inscreva aí pra gente participar ainda mais. Gols aí do Dereck, cara, foi muito bom o Dereck ter feito aquele gol. Gols aí também do Clayson no finalzinho, cara, muito bom também. E aí a gente começa a ver com o Cuiabá. Eu quero muito que essa base permaneça, né? Que essa base permaneça no Cuiabá aí pra gente poder ver aí mais coisas boas. E que o ano de 2024, o ano de 2023 já foi bom, como o senhor Carlos disse aí agora há pouco. O ano de 2024 será melhor ainda, é só você acreditar, beleza? Então é isso, tivemos aí homenagens muito bonitas aí para o João Carlos, que se despediu do Cuiabá aí nessa partida. Esse João Carlos que tá indo pro Botafogo de São Paulo. E também se despediu também do futebol o Wendel, né? O lateral esquerdo. Deus abençoe o Wendel, Deus abençoe o João Carlos. E vamos pra cima. Nós estamos juntos aí pra próxima temporada do Cuiabá. Valeu, galera! Eu vejo, eu vejo grandes chances de irmos nós na Sul-Americana e na Copa do Brasil também. Oh, oh, oh! Vai pra cima deles, dourador! Oh, oh, oh! Vai pra cima deles, dourador! Oh, oh, oh! Vai pra cima deles, dourador! Estamos juntos, André! É, nóis!